Depois da volta da bandeira amarela no mês de julho, o brasileiro vai ter uma economia na conta de luz em agosto com a bandeira verde. Isso será possível graças às condições favoráveis para a geração de energia no país. Mas claro, quem quer pagar barato mesmo deve se atentar às dicas para não desperdiçar energia. Utilizar ao máximo a luz natural do ambiente para evitar as lâmpadas acesas de forma desnecessária, evitar equipamentos ligados sem a utilização, aquele que é chamado de stand-by. Lembrando que o consumo consciente é que faz a diferença no final do mês. E não só falando de forma financeira, mas também é uma forma de cuidado com o meio ambiente e garantir um futuro melhor para as nossas próximas gerações. E para as famílias de baixa renda, fica a opção ainda de fazer parte do programa Tarifa Social de Energia do governo federal, que oferece descontos de até 65% na conta de luz. Mais informações no site da Equatorial Maranhão. sen Gorão Bizund, e fronte tem ða de og e de